O que é o Instituto de Psiquiatria do HP? Já se sabe que em situações de crise, de situações de pandemia, de desastres, desastres naturais, há um grande sofrimento psicológico e uma desadaptação social das pessoas que vivenciam essa questão. Os desastres naturais e as situações de pandemia geram alterações físicas, psicológicas, comportamentais, cognitivas e emocionais nas pessoas. Os nossos funcionários que estão na linha de frente, os profissionais de saúde, eles têm um desgaste maior e uma importância fundamental nesse cenário que nós estamos vivendo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é comum nessas situações vivenciar uma maior ansiedade, estresse, medo, uma confusão de pensamento e até um aumento de irritabilidade por conta de todas as situações a que os profissionais de saúde e as pessoas estão expostas. Os profissionais de saúde têm um aumento dos estressores nessas situações, por conta de que eles estão mais expostos, estão na linha de frente. Junta-se a isso o medo de se contaminar e levar essa contaminação para os seus familiares. Pode haver um desgaste devido ao uso do EPI, que não é uma coisa tão comum de se usar no dia a dia. O isolamento físico de seus familiares e da própria pessoa, as pessoas às vezes têm pais mais idosos, isso pode impactar no psiquismo. Ainda, os sintomas de outras doenças podem se confundir com os sintomas do Covid-19. E pode haver uma grande estigmatização desses profissionais por estarem na linha de frente, lidando diariamente com essa questão. Isso pode trazer consequências, tanto físicas, quanto emocionais, quanto sociais, para o profissional de saúde. Sendo assim, por iniciativa do Conselho Diretor do IPQ e visando melhorar a saúde mental, a qualidade de vida dos seus profissionais, será oferecido apoio psicológico aos funcionários do IPQ, como já vem sendo feito, e também estendido aos terceirizados e colaboradores, no sentido de maior apoio emocional e maior suporte no enfrentamento dessa crise. Nós, profissionais da psicologia, sabemos que falar abertamente sobre o problema, ter esse suporte, desenvolver novas formas de enfrentamento da situação, pode ajudar o funcionário que está na linha de frente a passar com mais saúde mental por toda essa situação. O aumento da resiliência, desenvolver novas habilidades para o enfrentamento e atenuar angústias dos funcionários, pode ser um passo importante para não interferir tanto na dinâmica do trabalho. Desta forma, nós vamos oferecer esse atendimento e o acesso a ele será através do contato com os profissionais da psicologia. No quarto andar, na ala central, o funcionário terceirizado poderá ir até o guichê da psicologia e deixar seu nome em um contato. Brevemente, esse funcionário será atendido por mim ou profissionais ligados ao setor de psicologia e neuropsicologia aqui do Instituto de Psiquiatria. Para finalizar, gostaria de dizer que estamos à disposição do colaborador e que podem contar conosco para um incremento de sua saúde mental nesse momento delicado que nós estamos vivendo. Obrigada. Obrigada.